O mundo de podcasts tem crescido cada vez mais e hoje não faltam opções de qualidade para você ouvir sobre a esquerda, progressismo, feminismo, a luta antirracista, antimofobia e outras pautas sociais importantes. Por isso, vamos indicar aqui 10 podcasts que valem a pena acompanhar. Que fique, claro, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, dizendo que são melhores do que qualquer outro que não estejam na lista. Mas são opções que gosto e que recomendo que você deve dar uma oportunidade. Todos estão disponíveis no Spotify, mas você consegue encontrar a maioria também em outras plataformas. Mano a Mano. Primeiro, você certamente conhece, afinal trata-se do podcast mais ouvido no Spotify em 2021. Mas ele não poderia ficar de fora. Mano Brau conduz muito bem esse programa de entrevistas que foge muito do estilo das entrevistas tradicionais. Mano faz perguntas que são de interesse do povão, querendo saber da origem, das escolhas dos convidados, que são atores, músicos, políticos e muito mais. Lado B do Rio. Bate-papo sobre o panorama político, cultural e social do Rio de Janeiro se contrapondo à mídia empresarial e de direita. É apresentado por Fagner Torres, Daniel Soares, Caio Belande e Loara Ramos. Conta com dois programas por semana, algumas entrevistas, entre elas se encontra lá com Freixo e Wagner Moura. Segundas Feministas. Apresentado pelas historiadoras Cláudia Maia e Andréia Bandeira. O podcast divulga e compartilha pesquisas sobre mulheres, gênero e feminismos de uma forma leve e de fácil compreensão. Feminismo e Marxismo. Produzido pela Esquerda Diário e do grupo Mulheres Pão e Rosas. Traz histórias das lutas das esquerdas pelo mundo no passado e no presente. Assim como aborda pautas do feminismo no dia a dia. Viver Ação. Um podcast de saúde, sexualidade e direitos humanos. Traz-se de um podcast voltado a falar sobre a comunidade LGBTQIA+. As histórias das pessoas, o preconceito que enfrentam e tudo o que envolve o dia a dia de integrantes da comunidade. Afropai. Aborda diversos assuntos relacionados à paternidade negra. Carreiras, cotidiano, festas de aniversários, nascimento dos filhos, relações afetivas e mais. É apresentado e organizado por Hélio Gomes e Leandro Ferreira. Afropausa. Fala sobre vivências pessoais e profissionais da comunidade negra, como a solidão da mulher negra, saúde mental. Além de abordar também temas como ancestralidade e muito mais. Fora do Meio. O podcast se apresenta como um programa para quem quer entender a comunidade LGBTQIA+. Os episódios compartilham vivências diversas sobre o público. Poc de Cultura. Quatro publicitários comandam o Poc de Cultura, um podcast semanal dedicado ao universo também LGBTQIA+. Entre conversas e entrevistas com convidados, o grupo discute temas como machismo e visibilidade trans. E por fim tem o Nasci Assim, um podcast de entrevistas com mulheres fantásticas que contam sobre suas trajetórias. É comandado por Leone Gouveia e Marta Valim, com episódios todas as semanas. Entre os episódios destacamos o com Lúcia Murat, que fala sobre digitaduras na América Latina. Mas lá tem entrevistas com mulheres da cultura, esporte, ciência e muitas outras áreas. Então é isso. Se experimentar um desses, não esqueça de voltar aqui e comentar se gostou ou não. E se você escuta algum outro que não faça parte dessa lista, comenta aqui embaixo.